Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui com uma dica super bacana aqui Você percebeu que o seu carro começou a dar um cheiro forte de combustível no interior Um cheiro horrível, aí você para o carro na garagem A sua garagem fica fedendo combustível, aquele cheiro nojento de gasolina 90% dos casos, o defeitinho fica aqui, debaixo do banco, do assento aqui do banco do traseiro do veículo Aqui é onde vai a bomba de combustível do veículo Tem essa flange, isso aqui chama flange da bomba Ele faz um furinho bem aqui, bem aqui na válvula de retorno, ele dá um rachadinho Você funciona o carro e vem aqui, olha lá, isso aqui está merejando Tem uns que até esguicham a gasolina para cima Um trincadinho aqui, quase invisível Não dá nem para perceber, mas a hora que dá partida no carro Dá partida lá, Alan, no carro para nós Porque ele está seco, olha Está seco aí Alan, vai dar partida lá Olha lá, já Já molhou lá tudo Não dá para ver aqui, por causa do reflexo, mas botando aqui a chave tem, dá uma molhada Já encheu de gasolina aqui Beleza, pode desligar Aí, olha, a maioria dos carros que dá isso São os carros da Fiat, né É... O... Todo carro da Fiat, Punto Palio, esse aqui no caso é um Grand Siena, né Mas, Corsa e Celta também Já peguei vários aqui na oficina Beleza, pessoal? Aí vai ficar essa dica aí para ajudar quem está sofrendo com um cheiro horrível de gasolina dentro do veículo Dá uma dor de cabeça, é terrível A pessoa, às vezes, tem que fazer uma viagem mais longa, né Não aguenta aí o cheiro de... Esse cheiro de combustível, né Quando é alto você não percebe Mas a gasolina Ela é muito... Tem um cheiro muito forte E faz mal para a saúde também Beleza, pessoal? Vou colocar esse vídeo aí para ajudar Compartilhe aí com seus amigos E não esquece de deixar o seu like aí Valeu? Um abraço Tchau